E aí mano, e aí rapá, eu tô vendo aqui um pessoal ali na esquina, parece que o amarelo piscante vai sair, será? Vamos lá mano, ó os caras lá rapá, vamos lá mano, será que o Alexandre careca de Moraes teve aí um surto de bondade mano, e resolveu aí salvar aqui a galera mano, vamos lá ver rapá, eu tô ficando contente, tô ficando contente rapá, ó o Gustavo aqui, e aí Gustavo, você acha que isso aí é o amarelo piscante? Vamos lá ver, vamos lá rapá, é o amarelo piscante mano, é dessa fita rapá, o CET aí até que enfim, veio aí, mandou a equipe pra colocar o amarelo piscante, tá lá o carro da CET ó, é uma contratada, rapaz, é nós, a comunidade, lutamos, reivindicamos, fizemos vídeos, reclamamos, e a coisa tá acontecendo, parabéns a nós, parabéns essa rede Globo que veio aqui, deu uma coisa pra nós, parabéns aí ao Alexandre careca de Moraes, senhor Alexandre careca de Moraes, muito obrigado mano, seu careca, legal. Até que enfim, a CET veio colocar o amarelo piscante, né Bubu? É, agora nós estamos bem felizes, meu nome é Silvio, sou morador aqui no bairro 40 anos, e já vi muita coisa acontecendo ruim aqui nessa esquina, e hoje até que enfim, a CET está colocando o farol aí pra gente aí, pra poder parar que seja assim. Finalmente, nós vamos ver uma sinalização decente desse cruzamento da Gaia, com a ideia do Vila Nova. A nossa reivindicação, se eu não me engano, dos moradores, é de 2003 ou 2004, logo que terminou essa avenida, e nunca recebemos uma resposta positiva, todos falavam que era impossível colocar uma sinalização, porque a obra ainda não tinha finalizado. Graças a Deus, hoje com a luta do povo, todo mundo unido, nós conseguimos essa vitória. Nós somos crianças e vamos crescer com o amarelo piscante. Não acredito, estão colocando o pisca-pisca, um alerta, até que enfim a nossa comunidade venceu. Glória a Deus! Beleza, não falei que eu acreditava? Rapaz, não bateu o carro aqui agora, é mole, mano? Acertei aqui, instalando o farol, amarelo piscante, e tivemos aqui uma batida, rapaz! Amassou muito? Ele tá errado. É mole, mano. É mole, mano? É mole? Se a gente pedir o amarelo piscante vai tirar isso aí, ó! Olha aí, silva lá! É... 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 Legal Irmão Não, olha para o topo Essa é essa briga, mano Olha, tem algum camarada piscante Vai para o farol ali Vai para o farol E o pessoal daquele carro se achava certo Mas quem está certo é esse caminhão O carro vindo de lá e o caminhão daqui Bateu, rapaz Vai lá, rapaz Boa sorte, mano Boa sorte, hein Para nós Bom trabalho É bom, né? Ótimo, ótimo Bom trabalho para nós, né? Porque é só assim que a gente fica sossegado É Não consegue, né? Tá certo O seu nome mesmo? Douglas Qualou Douglas? Qualou Douglas? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Oito anos E uma primeira etapa se concretiza A comunidade Lutou A Rede Globo Que o senhor teve aqui Aliás, Rede Globo Muito obrigado por dar essa força para nós Senhor Alexandre Careca de Moraes Muito obrigado Mas cá entre nós É obrigação sua, rapaz Mas é obrigado, né caboclo? Estamos aí Numa luta contínua Não para por aqui Ainda temos a obra do córrego Tá? O fato é Pelo menos a vida aqui Tem sentido Ao CET Muito obrigado Tá? Mas vamos ficar no pé, rapaz Muito obrigado, senhor Alexandre Careca de Moraes Aliás Eu nunca entendi Por que o senhor é careca, hein? Haha Bom Jardim CET Riaços Machado Esse bairro Ainda vai dar o que falar Aliás Senhor Alexandre Careca de Moraes Agora que tal o senhor também ter um bom senso E abaixar o seu salário, rapaz O senhor está ganhando muito, mano Não pode ganhar mais que o prefeito, não é mesmo? Haha Ele vai, eu nunca Não pode ganhar mais que o senhor também ter um bom senso Um vídeo E o senhor é. Isso é muito bom Salindo Tchau, tchau muito Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau E a fã Tchau Tchau E aí, que tal se desvão me voe? Vá de 5 aqui hoje Vá de 5 Vá de 5 Oi, vai! A CIDADE NO BRASIL O que é isso? O que é isso? O que é isso?